Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, mais uma vez gravando na minha GoPro, tá piscando uma luz aqui, mas eu preciso, deixa eu ver aqui, porque eu preciso apagar ela pra não dar na cara, vamos fazer mais uma trollagem, vou mostrar pra vocês aqui, anorando a foto, vídeo, o que que tá rolando, então a gente vai apagar essa luz aqui pra não ter nenhuma luz interna. É o seguinte galera, eu sempre faço eventos, loja de celular e tudo mais, eu fiz uns eventos recentemente, onde eu divulguei uma loja que vem de Xiaomi, lá no centro da cidade, né, inclusive eu ganhei, cada loja que eu divulgo, eu posso escolher um dinheiro ou celular, e dessa vez escolhi dois celulares, né, um Redmi Note 9S e um Redmi Note 8, E faz tempo que eu não faço vídeos trollando alguém e dando celular, né, essa é a nossa missão, a missão da Dona Amélia, essa é a mulher que ocasiona tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, hoje a gente vai trollar os dois MCs, MC Caio e MC Negro, que eu encontrei na rua vendendo água pra conseguir um Uber pra ir embora, né, porque eles vieram aqui pedir oportunidade, eu não tava, e eles não tinham dinheiro pra voltar. E eles não tinham nenhum real no bolso, e eu chamei pra morar comigo na minha casa, e a gente vai dar toda uma estrutura pra gente chegar próximo de realizar o sonho deles ou realizar, a gente tá aqui pra isso. Então eu chamei ele pra ficar com a gente e tá cuidando aí da rede social deles, incentivando e tudo mais, por aí vai. Então eu vou trollar eles, eu vi que eles tem celulares, não tem celular, um celular não dá pra fazer nada, o outro tá quebrado, sei lá, e eles precisam trabalhar com a rede social, postar Instagram, postar stories, e a gente vai trollar. Será que eu vou conseguir trollar? Eu sou muito ruim pra trollar alguém, eu sou muito ruim, mas agora eu vou conseguir, vou chegar brabo, vou chegar brabo, vamos ver. Mano, né, vocês vão me ajudar na trollagem, vocês querem oportunidade, pá, canta, é o seguinte, vai vir dois MC que eu ajudo aí, e eu vou dar um, só o que que eu vou dar pra eles, pai. Vocês tem celular, pai? Tem não? Caramba. Mas eu estou com a minha mãe aqui, ó. Tá mais ou menos a mesma fita, eu, porra é essa, velho, tu tem palhaço tatuado, pai? Aí não, mas é boa, ó, seguinte, tem mesmo? Vocês são irmãos, o que que vocês são? É o que? É sério mesmo? E quem canta? Nós dois, mas tem uma música de outro. Trollar de boa, pai, seguinte, ó, tem dois celulares aqui, ó, e eu vou dar de presente pros meus MCs, só que vocês vão cantar, pá, aí vocês vão, os dois MCs vão tá lá, o Caio e o Nego. Caio e o Nego. Sabe quem é o Caio e o Nego, não? Não. Mas eu aponto pra tu. Aí falou, Caio, o que que tu acha dos caras? Aí tu fala, ó, tu chega bem assim, pai. Tu vai chegar bem assim, irmão. Não gosto desse irmão aí, não, mano. Tá falando mal de ti e chegou lá na quebrada, mano. Os dois aí, ó, ficam falando mal, que tá passando fome, que aqui não é tratado bem. Mas isso, mano, e nós aqui é MC de quebrado, irmão. Nós nunca vai fazer isso com você, não, Toguro. Vocês conseguem fazer isso, pai? Eu vou chegar aí, aí, porra, mano. É. Eu não gosto dele, não, mano. É, porque é só porque... Isso aí só me esnobava aí. Não, não. Você tem que falar que eles falavam mal de mim. Ah, mal de você. É. Ficar falando mal do Toruga é... Toguro, pai. Desculpa, que eu não sei. Você chamou Toruga, mas mesmo assim, de boa. Nós fizemos a fita. Vocês dois? Vocês são dois verme, tio. Vocês não merecem oportunidade aqui, não. Tá ligado, irmão? Pá, pá. Vai, pai, voz de maldoso mesmo. E aí, viado? É. É, vai, pai. E aí, viado? Você não merece oportunidade aqui, não, entendeu? Porque ele vai sacar a peça, tio. Tá, porra. Vai sacar a peça pra ele, irmão. Mas aí tem que fazer brabo, tio. Deixa que eu falo, então. Não, você vai falar como, então? Fala brabo. E aí, truta? É. Ó, tá falando mal do Toruga aí, mano. Você é mó desumido. Isso, isso. Porque lá na quebrada, ó. Nós é tudo a mesma fita. Aí o feijuca... Aí você vai jogar no cu do feijuca. Que vocês são do Pantanal? Sim. Quebrado do feijuca. Feijuca, ela falou pra todos os MC lá, ó. É o seguinte, irmão. Se você chegar lá é madeirada. Aí eu já vou... Aí, mano, tá falando mal de mim, cara? Aí eu te dei tudo, mano. Aí essa fita, pô, um saco. Eles vão ganhar celular, você viu? Então, vamos lá. Eles estão lá em cima? Vou tentar me posicionar. Vamos lá, peraí. Você grava? É. Então, vamos ver, vamos ver. Vocês são de que quebrado aí, pai? A do gato. Gato? É. Fica ali, fica ali, feijuca. Fica ali. Canta aí, macho. Ó. É, bye, 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 tchau, pai, inveja. Olho burdo, tenta pegar e não me pega. Eu sou vingado com Jesus Cristo na terra. Do céu ele me vem brazando e tem santos comédios. Que eu vou seguir sempre pedindo a produção. Esse ano eu vou atrás da solução 2021. Vou lançar meu torpedão. A naveira dos escape que chama a atenção. Canta mais, pai. Cê faz mais, macho. Cê solta, cê solta. Cê solta, vai que a mão tá ligado, sacado, que é nosso. Não, não, agora é teu, irmão. Cês são os gêmeos, vai, vai. Eu vejo a hora de chegar, ficar tranquilo. Fala com Deus, meu melhor amigo. E na pior, ele estava comigo. Sou lá do gato. Vai um bom retiro. Aqui não cola, nenhum falso dos amigos. Na banca vem, só os de verdade. Se vacilo, vai parar atrás das grades. Então melhor pegar a visão. Que quebrado cê sonha? Sou lá do gato. Eu não tinha bom retiro. Conheço, Feijuco? Feijuco, o Caio e o... É, só que quando eu vim pra cá, na primeira que ele tava gravando no vídeo de outro cara, aí eu mandei uma música pra ele também. Ah, então cê é o Feijuco que vale? Não, Feijuco é ele. Ele é o negro, cara. Ah, ele é o negro? É o que, pai? Ele veio com essas quebradas aí, pai. Ele veio com essas quebradas aí, pai. Lá no Pantanal, Feijuco. Você que espalhou os dois aí. Quanta ideia? Vocês estavam lá no Pantanal lá, falando no mal do humano aí. Foi? É. Não, mas chegou lá, Feijuco é que espalhou lá, pai. Poco sério aí. Qual que foi o papo, pai? Quem foi? Não, teve um dia lá, mas o cara tava falando no mal do... Então, mas aí chegou na quebrada lá, irmão. Fala aí, qual que é a fita? Fala aí, depois. Não me dá pra ficar mesmo. Falou que... Não, pega aí, escuta, escuta. Tem hora pra escutar também. Mas já pegou vocês, uma boa... Mó ideia da hora. E tu sai falando lá, chegou na... É, foi isso mesmo. Não, deixa eu falar, porra. Fica quieto, mano. Ele tá dando risada, pô. Se não dá risada, não é o hambúrguer certo. Fica quieto, mano. E vocês chegaram falando aí, mano? Chegou lá na boca, feijou que espalhou, fofocou e chegou na boca dos mano aí? Isso, então, plane bem copiado, porque não fez nada. Não, e chegou no feijou que eu peguei? Feijou que eu vi e espalhou lá os moleque aí, do nada, falou mal. E aí, cê verão aí? Hã? Lá no Pantarau, parça. Então, não tem brada dele, pai. Nunca fui lá. Como não? Você tava lá falando mal dele, parça. Não, ele falou mal do cara aqui. Deixa ele falar, mano. Eu quero ouvir deles, rapaz, não sua. Então, fica quieto. Manda essa quebrada aí, por favor. Lá na... Ah, tá metendo do louco. Você sabe, parça. Cê tava lá no bagulho. Desculpa, parça. Quem não tá dando risada? O bagulho é certo. Tá falando mal dele aí. Cê não ganha oportunidade não, truque. Esse moleque chegou, pô. Quero cantar. Isso mesmo. É isso mesmo. Falou mal, então. Oi? Não, não tô fazendo nada. Cê vacilou, filha da puta. Falou mal, cara. Desce, 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 mano. Desce, vai. Tá rindo por quê, tio? Desce, porra. Vai, vai. Pessoal vacilou, desce, mano. Ai, mano. Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá, mano. Não acabou, não. Meu, os caras levam muito acesso pro rumo. Pera aí, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, não passa os dois. Nós não é moleque, não, pô. Sabe o que eu prezo? Ah. A lealdade. Então. Eu sou leal, entendeu? E aí, chegou na boca deles o quê? Então não era aí. Porque se não for eles, eles vão embora, irmão. É papo de quebrar da parada. É papo de... Nós é quase ideia mesmo. Eu não falei, mano. Eu nunca fui lá nesse lugar. É papo de quebrar. Eu nunca fui lá nesse lugar e tá foda. Eu prezo a lealdade, entendeu, mano? Eu sou muito leal, entendeu? Você me ajuda, entendeu? Você é leal, você parceiro. Porque você fez com nós, ninguém nunca fez. Então, pera aí, mano. Segura aí. Desliga essa câmera aí. É a lealdade que nós priorizamos aqui, pô. Tá empocada. E aí, pô? Gelou, pô? Não deu nada. O cara deu gelé, pô. E aí, pô? Qual foi? Explica aí. Tu gelou? Gelou, pô? O que que você achou que era assim? Não, fiquei na minha. Não foi eu. Então, mas e aí? A ideia torta, cara, não? A ideia de fofoca, né, pai? A gente morre pela fofoca dos outros. Você gelou, pô. E aí, velho? Ficou do meu lado, estremendo. E aí? No cara do Fim do Pantanal. Não, mas e as ideias do fofoca? É isso, pô? Mas tu desconfiou que era trollagem, pô, não? Desconfiei e desconfiei. Depois ele já puxou. Por exemplo, ele puxou hoje. Oi, eu fiquei comi. Ah, e como? Que foi eu? Nem sei nem andar em São Paulo. Como é que eu fui no Pantanal? Dividi aracaju. Não sei nem andar na aracaju. Não, mas fofoca gelado, pô? Oxe, cê é louco. Já é tonto? Diga, nunca fui no Pantanal. O moleque disse que ia no Pantanal, hein? Não sei nem onde é isso aí. Feliz, pai, hein? Não sei o que eu ia dar, cê é louco. Não sei o que eu ia dar, cê é louco. Não sei o que eu ia dar, cê é louco. Não sei o que eu ia dar, cê é louco. Eu quero que cê formate seu celular, mano, porque às vezes não tem as habilidades pra vocês, mas aí eu dou uma quebrada ali. Não é não, Feijuco, nós arrumamos um lugar pra lá. Feijuco é ator pra caralho, velho. Já entrou na onda dos moleques? Não, acho que nós temos que atuar. Ele sabia? Não, mas é ator. Eu sou ator, pai. Eu falo assim, não sou cantofor. Fala que é ator, pai. Cês nem desconfi... Cê desconfiou não, aí ele disse... Eu não desconfiei, não. E cê falou o que quando ele seca a arma? Vai morrer? Cê lá, o cara ainda tá sabendo, vai perder minha oportunidade. Cê é louco, o cara que faz um bagulho desse mesmo, o cara ajudou nós. O cara sai falando, eu acho que é... Acho que acontece isso aqui, mas cês vão presenciar aí, pai. Vai entrar e sai gente. E cês vão presenciar aí. E aí, já aproveita e divulga o trampo de vocês aí, mano. Emício. Emício o quê? Cês também atuaram devagar, hein, pai. São gêmeos. Cê também? É louco, fez esse cara de verdade. É de Airsoft, viu, galera? Não sei se eu falar. Eita, tranquilo. Não, ele puxou, eu puxei comigo. Vixe. Vamos ver se pessoal se assustou. Então fala o vulgo aí, irmão. Nosso trabalho de vulgo já cantaram. Canta mais uma diferente aí. Meu robôzão, vou pegar para dar um pião, vou passar na marginal, o radar não pega não, é só bululu e vral, com o ronco dos foguetão, sempre passando no grau, roubando os coração, dando fuga nas quebrada, chamando sua atenção, junto com a mais cavala, empinando o habitão, meu robôzão. Ó, ó, tô na Ilha Bela, junto com a minha cinderela, vou fumar skank pra ficar doidão com ela, e depois do skank vou pra casa dela, vou ligar pro meu parceiro que amanhã vai ter Mandela, e aí, parceiro, vou passar logo a visão, pode ter certeza que eu vou precipitar. Mas e aí, pai, curtiu? Faleu, só gratidão mesmo, desabençoe. Metei macho, pai, formato aí já, mas quero ver store, já quero ver a porra toda, é o mesmo celular que o Feijuca ganhou, na oportunidade dele, e é na DF, e vocês aí também, vou ver se eu jogo vocês no canal ali, vamos ver se o pessoal assustou, mostra lá, vai lá, fala lá. Mandelão, pai, peraí, deixa eu só ver. Eu tô comendo minha maracujá, mano. Todo mundo assustou aí? Meu Deus, o cara tá comendo minha maracujá. Ei, tô morando. Gente, hoje na câmera ficou todo mundo assim. Duque? Mas assustou? Fiquei preocupada, juro. Eles também? Eles também? Eu sabia, né? Nós sabíamos, mas... Sabia porra nenhuma. Cadê eu e o... esse aqui falamos? Nego Duque, o Duque ficou lá próximo. Alpino, viu? O cara puxou no pé, sem eu ficar comendo. Liga. Olha aí, eu tô a doida. E as meninas não, velho? Assustaram? Nossa! E a Mila, a Mila ficou assim, ó. Meu Deus. Ei, mas tem o que é de ferda da peça, né? Vamos, me abaixa isso. Assustou? Eu não tava aqui na hora. Você não assustou não, quebrada? Eu sabia que era que era. Sabia que... Eu fui pra lá, ainda peguei um celular pra gravar. Pegou lá. Ó, me respeita, eu sou do golpe. É um cara que saiu a dois, ó. É real, mano, você quer ir lá. É real? Os meninos não saem da casa. Essa bola... Isso aqui, o quê? 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 A CIDADE NO BRASIL